Olá, galerinha do Projeto Mundo Novo Paraíso, Núcleo Pinheirinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é o professor Kleber, o mestre manteiga da oficina de capoeira. Estamos aqui para dar sequência na nossa série de golpes trocados da capoeira. Hoje estarei passando para você mais um golpe para você fazer na sua casa. Vamos lá então? Estarei sempre na ginga. Você conta três pés lá atrás, ó. Um, dois e três. Você parou no terceiro, ó, você vai chutar o martelo, vai trocar de perna, ó. Girou a queixada, ó, trocou de perna, faz a benção. Voltou a gingar. Um, dois, três. Vamos lá? Martelo, trocou, virei. Queixada, trocou, benção. Você vai estar repetindo esta sequência dez vezes para cada lado. Com a duração de quarenta e cinco minutos na aula toda. E você descansa de dois a cinco minutos para retomar o seu fôlego. E você faça duas vezes por semana. Qualquer dúvida, você entra em contato comigo que eu estarei mandando para você, esclarecendo a sua dúvida para que você possa estar aprendendo, mesmo estando na sua casa. Tá bom? Tchau, tchau. E até a próxima videoaula. Valeu!